Ok, respire devagar e com calma. Tem alguma coisa errada. Mesmo que tivessem cortado o ar, eu deveria conseguir respirar por horas, não é? Nitrogênio. Espera aí. Se estão bombeando nitrogênio através das aberturas, ele iria… Meu Deus do céu, ele retiraria o oxigênio em minutos. Também não conseguiria sentir o cheiro. Jesus Cristo. Vão ficar aí assistindo! Ela não consegue respirar! O diretor disse que ele está resolvendo o problema. Ele não está e você sabe disso. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa! Ok, ok, ok. Agente Kim. Fica calma. Eu vou ver se eu consigo acessar o sistema de ventilação no meu terminal. Tirem daqui! Kim! Você está bem? Não, não! O mínimo que pode fazer é me dar uma arma para que eu possa me defender. Não se ficar apontada pra gente, sem chance. Acesso negado. Acesso negado. Eu não consigo acessar o sistema de armas. Estou tentando destruí-lo com o Rombertic. Vai demorar mais um pouco. Meu Deus, Liz. Eu tenho que tirar você. E levamos Elizabeth Kim para um local não revelado para ser interrogada. De onde ela vai tentar escapar e então seremos forçados a atirar nela. De qualquer jeito, você está olhando para um fantasma. Você tem ideia de quanto tempo estou plantado aqui? Aí, reclama com a central. Estávamos no meio do caminho quando nos ligaram e pediram para voltar. Tá, vamos acabar com isso. Olha, eu estava querendo perguntar para um agente federal. O que é preciso para trabalhar para o governo? Eu tenho um defeito nos olhos. Parece que eles têm vida própria. Acha que seria um problema? Sem ofensas, mas estamos com pouco tempo hoje. Desculpa. Está tudo bem? O quê? Olha, preciso da sua garantia que nada daquela van vai sumir, entendeu? Claro. Relaxa. Está bem seguro. Fui eu quem abriu a conspiração sobre essa cabana de caça. Você está brincando. Por que eu faria isso? Eu confiei na pessoa errada. Deixa eu adivinhar. Você estava fazendo o que pensou ser a coisa certa. Mesmo se estivesse completamente errado. Meu pai era policial. Morreu porque não quis aceitar suborno. foi enganado pelo próprio parceiro, Tommy Markin. Eu passei todos esses anos querendo acreditar que ele morreu pela coisa certa. Agora não tenho tanta certeza. O princípio é uma droga, cara. Evito eles a todo gosto. Espero que seu pai tenha te ensinado a atirar. Aguenta, Liz. Anda, você precisa. Vai só mais um pouco. Vai, Liz. Eu receio que não tenhamos mais opções. Não conseguimos descobrir o que tem de errado com o ar. Liz. Liz. Liz, acorda! Liz! O que foi, filho? A senha é da Vab. É na Vab. Abre a porta. N-A-V-A-V-I. Abre a porta! Abre a porta! Abre! Manda! Abre a porta! Abre a porta! Vai! Vai! Liz! Liz! Isso é tudo. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Até mais. Senhor ministro, obrigado por alterar seu itinerário para me encontrar. Ah, e como está o nosso presidente? Ele tem um sério problema de gestivo. Mas fazer o quê, não é? Pedimos mais de 5 bilhões emprestados para a China. Então, do que se trata, Raditon? Me disseram que era uma questão de interesse nacional. Isso mesmo. Creio que posso ajudar com o problema de estômago do presidente. Ah, e pode acabar com a dívida do meu país? Não, mas posso dar um pouco de dinheiro para as despesas. Por favor. Senhoras e senhores, podemos preservar a tranquilidade dessa floresta se vocês mandarem Karakurt aqui para fora. Tem 30 segundos antes de começarmos a atirar. Não vamos mandá-lo de jeito nenhum. Concordo. Que tal me dar uma arma? Eu não tenho mesmo como fugir. Dá uma arma para ele. 15 segundos. A conspiração. Os que estão atrás da Liz. Não vão pegá-la. Vamos acabar logo com isso. Não, mas não. Não vai pegá-la. 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 Procure sobrevivermos. A Baja! A Baja! Me dá isso. Obrigado. Vamos sair daqui.